Música Muito bem amigos da TV Planalto do Planalto News, estou aqui na Avenida Antero Lemos da Silva, mais conhecida como Avenida Brasil, onde existe um orçamento de mais de 974 mil reais para recapiamento da avenida nos dois sentidos, num total de 7 quilômetros de extensão de recapiamento dessa obra. No entanto, segundo a visita do governador à Cidrolândia, especulou-se sobre o recapiamento da avenida. Segundo informações obtidas, o governador referiu que existe um ofício, um ofício bloqueando aí no Ministério Público o início da obra daqui da avenida. Segundo o mesmo, não falou o motivo, mas o Ministério Público é contrário à execução da obra, Então temos que esperar essa novela passar para ver o que vai acontecer. Você está ligado no Planalto News da TV Planalto. Um grande abraço! Tchau!